Fala aí galera do canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo eu vou dividir com vocês duas experiências de eletricista que servem de alerta para todos nós eletricistas mais experientes e também de aprendizado para os eletricistas iniciantes. Duas experiências, duas dicas que o eletricista deve praticar antes de iniciar uma instalação ou uma manutenção em um determinado circuito elétrico. Dicas essas que podem salvar a vida do eletricista como também evitar acidentes elétricos. Mas antes da gente iniciar eu peço para você, se ainda não é inscrito no canal clique em inscrever-se, faça sua inscrição no canal e também não esqueça de no final do vídeo se você gostar deixar o seu like, deixar o seu gostei. Quer se profissionalizar na área da elétrica, fazer um curso de eletricista, residencial, predial? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Agora vamos lá galera, bora para o vídeo! Bom pessoal, a primeira dica, antes do eletricista iniciar uma manutenção ou uma instalação em um determinado ponto elétrico, que seja de tomada, ponto de iluminação, tanto para acrescentar novos pontos como também para efetuar manutenção corretiva. Essa primeira dica é quando temos uma instalação elétrica atualizada e temos no quadro de distribuição o DR, diferencial residual, podendo ser o IDR, o interruptor diferencial residual, que é o nosso caso aqui, como também o DDR, que são os mais comuns dentro de uma instalação elétrica residencial predial. Chegar ele não identifica nenhuma legenda descrevendo aqui como foi feita a distribuição, cada circuito, quem é quem, simplesmente o eletricista vem aqui e desarma o IDR e já parte para efetuar a sua manutenção ou instalação. Simplesmente ele bate o olho aqui e acha que o IDR faz a proteção de todos os circuitos dentro do quadro. Durante dessa situação, abre o quadro de distribuição e conheça como o quadro foi montado. Veja se o circuito do qual você vai trabalhar é protegido pelo IDR. Eu já presenciei situações dentro de obra onde o eletricista desligou somente o IDR, achando que estava desenergizando também o circuito do qual ele iria trabalhar. Liberou o pedreiro para efetuar o corte do qual eles iriam trocar a caixinha, que era 4x2, para a caixinha 4x4 e aumentar ali o número de interruptores. Quando o pedreiro bater a marreta na talhadeira, a talhadeira acabou encostando no condutor de fase e ele acabou tomando um choque elétrico. Primeira dica, não tem legenda e até mesmo quando se tem, vem aqui e confere como foi feita a distribuição, se o seu circuito também faz parte do IDR. Segunda dica, segunda experiência, sempre quando você desenergizar aqui o circuito do qual você vai efetuar manutenção ou instalação, vai efetuar intervenção, confira antes se realmente ele está desenergizado. Isso vai prevenir acidentes, pessoal, porque às vezes você pode errar não ser o disjuntor do circuito. O disjuntor possa apresentar problemas e não fazer corretamente o seccionamento, a tensão elétrica para o circuito do qual você vai trabalhar. Até mesmo acontece, você pediu o ajudante para desligar aquele disjuntor e antes de você começar a trabalhar naquele circuito, confira lá com seu multímetro ou alicate amperímetro se realmente aquele circuito está desenergizado. Bom, pessoal, essas dicas servem de alerta para nós eletricistas no nosso dia a dia, a gente redobrar a tensão, não dormir no ponto e também ajuda os eletricistas iniciantes aí. Galera, não vá embora sem deixar o seu like, não, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, convide eles para fazer parte desse canal. Siga o nosso canal no Instagram, basta digitar lá, arroba coisasdeeletricista.youtube, tudo minúsculo, você vai encontrar o nosso canal lá. Galera, tamo junto aí, eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.